Olá, sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas, eu sou a professora Fernanda Macedo e hoje aqui no nosso momento de conversa sobre o direito do consumidor, vou conversar com vocês sobre uma pergunta que sempre a minha é feita e que hoje a gente vai debater a resposta dessa pergunta. Imagina você que você está querendo muito um televisor, um eletrodoméstico qualquer e percebe que tem lá um que você gostou no mostruário, aí você chega lá no cidadão e fala olha eu quero esse produto, ele fala só temos essa peça e aí você fica receoso de adquirir aquela peça porque como ficou muito tempo exposta você não sabe as condições, como é que ela foi usada nesse período, enfim. E a pergunta que se faz é se eu tenho garantias se eventualmente eu adquirir aquele produto do mostruário. Então veja lá, o artigo 6º e 6º do Código de Defesa do Consumidor ele fala que todo consumidor tem direito à informação. Então, pensando que a gente tem sempre vícios e defeitos que podem abarcar aquele produto que nós adquirimos, se eventualmente você comprar aquele produto e eles não te informarem alguma coisa anterior à sua compra, por exemplo, um risco na tela do computador ou uma um quebrado na porta do fogão, enfim, que são chamados vícios aparentes e se isso não tiver descrito na nota tudo quanto aparecer posteriormente porque o produto do mostruário não perde a característica de produto pelo Código de Defesa do Consumidor, você terá direito de no futuro ser reembolsado ou todos os direitos que lhe assistem nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Então, o produto, quando adquirido do mostruário, você tem os mesmos direitos de um produto que veio direto da caixa sem estar exposto durante todo aquele período. A diferença é que eventuais vícios que estejam aparentes devem ser comunicados e a minha sugestão é que você exija que aqueles vícios estejam transcritos como os únicos que estão previstos naquele, que estão presentes naquele produto no momento da sua aquisição na nota fiscal, porque posteriormente, se for um produto durável, pelas regras do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, você tem toda a garantia legal estipulada lá, de 90 dias em sendo um produto durável. Então, se você acha que é uma boa oportunidade, que, eventualmente, os vícios aparentes constantes no produto ali são mínimos e que isso não vai causar eventual prejuízo na utilização do bem adquirido, pode comprar sossegado que o Código de Defesa do Consumidor estará aí à sua disposição para te proteger, tá bom? Então, essa é a minha dica. Muito obrigada pela sua participação aqui no Canal Direito com Elas, continue nos acompanhando e dá o seu like aí, indique para os seus colegas para que a gente possa crescer a nossa comunidade e, assim, informar cada vez mais pessoas, tá bom? Muito obrigada, até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!